Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, eu tô no mobile, mano, porque eu comecei a fazer live agora no mobile de Free Fire, né? Porque, sabe, né, mano, o emulador tá osso, mano, tá osso É boot, é muito cheatado, entendeu? Tá difícil, mano, então por isso que a gente tá no mobilezinho aqui E galera, vamos fazer aqui as novidades que chegaram hoje no sábado, dia 2 de abril, né? Ontem chegou os dinos, chegou muita coisa bacana E hoje chegou um evento aqui bem da hora também, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Por isso que eu tô aqui no celular aqui pra mostrar pra vocês, que é um evento bem bacana Chegou o BTS Royale 2, né, pra você tá conseguindo aí mais uma skin, né? E isso é claro que não veio de graça Nesse BTS Royale, mano, que eu vou estar mostrando pra vocês como é que ele funciona Deixa eu só entrar aqui no evento Ó, o evento é esse aqui, onde tá trazendo, inclusive, esse emote aqui Que é um emote muito da hora, se liga só nesse emote, mano Caraca, doido, é bacana esse emote, hein? Olha lá, vamos ver ele aqui de novo, ó Ele dá um tiro, joga arma pra cima e faz um coraçãozinho Eita, não é muito... Cara, a galera ainda não sei o que ela tá pensando, eu esqueci de fazer um emote dela, não Vou diminuir aqui um pouco a minha webcam aqui pra não atrapalhar aqui a tela Beleza, essa aqui, galera, é o setup que eu uso nas lives, tá? Eu tô fazendo live na Trovo agora Mano, toda semana é uma plataforma diferente Agora é na Trovo e também no YouTube Mas no YouTube sempre eu tô fazendo no canal secundário, né? Beleza? Então, nesse Royale aqui, veio esse emote Veio aqui o Token Cristal BTS, né? Pra você tá pegando as outras skins Veio também aqui que eu já tenho o Ninja Fenix Azul Veio também essa AK-47 TIVA, tá? Vem aqui a caixinha, onde tem aqui as UMPs, né? Que eu ainda não peguei nenhuma Vem aqui também essa mochila, que é a mochila do Cobra, Iniciativa Cobra Vem também aqui outra caixinha aqui, que é a caixa Escolhas BTS Que vem as skins recicladas São total, acho que se não me engano, acho que são 6 ou 7 E aqui, caixa de Token Aqui um Ticket Diamante E aqui uma skin do Pet Raposa de Batalha Raposa de Batalha Beleza, isso aqui é o que chegou agora também Chegou também aqui o Royale Dino 2 Que foi ontem, a recarga do Bebedino Surpresa do 1º de Abril E esse é o evento, em especial que eu vou estar mostrando aqui pra vocês É o evento Aviões de Papel Como é que ele funciona? Como é que você vai fazer pra tá Tentando pegar aqui, né? 3 Armas Royale Ticket de Armas Royale 2 Ticket de Diamante Acerte o Aviões de Papel no Coração Como é que funciona? Nós vamos entrar aqui, ó Nesse evento, cara Ele é bem interessante Que ele tem música Deixa eu tirar aqui a música Pra ficar mais fácil pra vocês Muito bem Eu já tô com 818.5 corações Tá vendo ali em cima? Deixa eu ver Eu acho que meu mouse não aparece aqui, velho Quando tá assim, não... É aqui, ó Deixa eu ver se vai dar de aparecer meu mouse ali Aqui, ó Tá vendo? 818.5 coraçõezinhos, tá? Eu vou já explicar como é que funciona isso Bem Aqui nós temos a loja de troca Tá? Aqui é uma loja de troca Onde você vai tá trocando as recompensas Basicamente é Você vai ter uns aviões de papel Tá? Aqui é pra conseguir mais Você tem as missões diárias Pra você tá conseguindo Esses flashzinhos Que são a energia Pro seu aviãozinho Tá? Então jogando uma partida Você já pega um Já vou coletar aqui Eu já coletei Recebi um Tá? É derrotando 3 inimigos Você vai pegar mais um Jogando o modo CS1 E fazer um buia Mais um No total vai ser 4 O que você vai fazer com esses tickets Esses raios, né? Você vai clicar aqui em começar Tá? Mas também tem aqui o BTS Pra compartilhar Se eu clicar aqui em BTS Pra compartilhar Vai entrar aqui no botão Pra ser redirecionado Lá Não condizem aquele ali Mas o importante é só Esse botão aqui do meio Que é pra você ver Sua missão diária Tá? E o botão grande começar No começar Você vai escolher uma música Que você quer fazer Tá? Ó Tem na tranquilidade Prestando atenção E turbinado Vamos nesse daqui Prestando atenção mesmo É 1.3 Ele Como que funciona? Agora Eu tô no celular No celular é mais fácil Porque você vai clicando aqui Em clicar Aí ele sobe Desce Sobe Você tem que acertar o coração Tá ligado? É porque tá sem música Cara Eu tirei a música Com a música é mais fácil Claro, né? Depois você coloca aí Com a música no seu Aí também Olha aí No celular é bem mais fácil Isso aqui vai contando Os pontos ali Dos corações Tá? Já a gente vai ver Pra que servem os corações Calma aí É aquela pontuação Lá de 90 mil E pau Ó Vai clicando É porque minha webcam Tá bem na frente De onde tem que clicar Por isso que você não tá vendo Eita, errei ali Acho que agora vai piorar Quando fica um espaço Muito branco Assim, sem nada Ai Passei um Passei outro Passei outro Eita Errei um bocado Vamos de novo Vamos lá Aperta aqui Com a música é mais bacana Mas aí o direito autorais Né? 1.800 Vamos lá Eu vou abrir aqui Agora você ganha uma premiaçãozinha Vou clicar aqui Ganhei, ó Pacote de carregamentos Né? Uma caixinha Muito bem Posso tentar novamente direto aqui Mas não Vou voltar aqui pro começo Pra mostrar pra vocês Agora baixou meu flashzinho Vou trocar minha câmera agora de lugar Pra ficar mais fácil pra vocês visualizar Vou colocar ela bem aqui Que vai ficar Vai dar de legal aqui Tá? Pra vocês verem aqui o botãozinho E vamos ligar a música Pra vocês verem como é que fica bacana Com a música Vamos clicar em começar novamente Agora eu vou Vou de novo nessa aqui Prestando atenção Escolhi E agora vai tocar a música E a gente vai ter que ir na batida da música Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai apertando Errei 1 E a minha setinha lá em cima tá diminuindo Quando eu erro eu vou diminuindo minha setinha Tá vendo meu aviãozinho aliás Eu acho que vai dar direito autorais dessa música Mas com certeza vai dar Eu não sei se você fizer errado Se ele conta também Porque se não era só você ficar fazendo várias vezes aqui E pronto né Tá dando certo Tô conseguindo Olha é só isso aqui que você tem que ficar fazendo E o coraçãozinho lá no canto tá aumentando Tá vendo 1.400 já 1.500 Beleza Olha só Tá indo bem Tem que fazer mais de 100 eu acho que pra conseguir ganhar aquele treinar Bora que bora Toma Maluco Agora me dei bem 5.000 já 6.000 6.900 7.000 Ainda tenho duas vidas Ainda posso errar duas vezes No celular é mais fácil do que no emulador Mano No emulador eu acho que seria mais difícil pra você fazer isso aqui Nem sei se iria abrir Talvez poderia até dar erro no emulador Eu acho que eu acertei velho Diz que eu errei Beleza Tô com 14.900 Beleza vou clicar aqui na casinha E aí você vem que você conseguir bastante você vem aqui na loja Tá Olha lá eu já posso coletar aqui ó 3 tiquete 3 comida de pet Se eu fizer 25.000 vai ser 3 tiquete ouro 30.000 vai ser pacote de armas cavaleiros 40.000 pacote de armas abóbora E 50.000 tiquete diamante E isso aqui é a recompensa da rodada Eu fiz ó 18.000 Então eu já vou coletar dois arma royale aqui Beleza Vou coletar dois Incubadora E vou coletar também aqui Duas caixas de arma combatente da lei Beleza É preciso ir até o topo Então dar rodada eu consegui Amanhã eu acredito que vai mudar novamente né Porque vai ser por rodada Depois do dia Porque tem as missões diárias Você conseguir Eu acredito que vai ter mano Aqui não fala nada que vai ter Aqui nas regras Aqui não fala nada Mas é basicamente isso O participo do Toca o botão do ritmo É possível escolher três das músicas Cada um correspondente nível de dificuldade Os pontos acumulados em cada partida Pode ser usado nas lojas de recompensa Para conseguir recompensas de nível Para conseguir recompensas de nível e de rodada Recompensas de nível Que são aquela que a gente está fazendo Consiga pontuação suficiente para coletar recompensas E a recompensa de rodada Alcança maiores pontuações para coletar as recompensas Só fala isso Não fala que vai repetir ou não Mas basicamente é isso galera O que vocês acharam aí desse evento Está fácil ou não está Vai dar de coletar esses tickets aí Que a Garena está dando Não vai dar Comenta aí E deixa seu like no vídeo aí Se inscreve no canal Para você ficar por dentro De todas as novidades Que está chegando aqui no mundo do Free Fire Belezinha Eu vou ficando por aqui Eu sou o Maponte Fiquem todos com Deus E eu ó Fui Valeu Deixa eu parar aqui né Beijo 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 Beijo